Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele, que diz Como lidar com gente que fica querendo invadir minha privacidade? Não posso fazer nada no celular que a pessoa já vem olhar. E do jeito que você falou, com gente, você não está falando que é namorada, namorado. Ó, presta atenção. As pessoas se metem na vida de quem permite que elas façam isso. Gente, essa é uma frase que tem orientado a minha vida, pelo menos, desde 2006. Vamos pôr. Olha, nós estamos agora em 2024. Ou seja, faz 18 anos que essa frase orienta a minha vida. Qual frase? É uma frase que eu estampei no meu primeiro livro, no Dor de Amor Tem Jeito. É uma frase que eu aprendi com o Gasparetto, que Deus o tenha. Somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. Mas, gente, eu quero que essa frase ecoe dentro de você, igual ela ecoou dentro de mim. Porque quando o Gasparetto falou isso, eu lembro que ele tinha um programa, acho que era na rede TV, na época. E quando eu não dava aula à tarde, eu ficava conectado pra ver tudo que o Gasparetto falava. E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela caiu como uma bomba atômica dentro de mim. E sabe por que ela caiu como uma bomba atômica dentro de mim? Porque serviu pra mim. E caiu como uma bomba atômica, porque aquilo é como se encaixasse em tantas coisas que eu estava agindo. É porque eu permitia. Então, eu era tratado daquele jeito, porque eu permitia. Eu não estabelecia limites. Então, é a tal história. É igual o terreno baldio. O terreno baldio, ele não tem limites estabelecidos. Não tem muro. Se tiver um muro bem baixinho, faz dois ou três tijolos assim, que na minha cidade é assim. Fazem, levanta um murinho assim com três tijolos, né? Que é só pra diminuir o IPTU. Então, assim, o IPTU não fica tão caro. E faz a calçada. Agora, se o terreno não tem nem calçada e nem esse murinho, não tem esse perímetro, não foi estabelecido esse limite, Aí, meu bem, ali passa como se fosse terra de ninguém. Não tem um limite estabelecido. Então, a pessoa se acha no direito de jogar coisas ali, descartar até móvel, porque é terra de ninguém. Nós precisamos estabelecer limites. Então, ah, não posso fazer nada que tem gente que vem ver o que eu... Se eu vou mexer no celular, porque você permite. E se fosse eu, por exemplo? Você sabe que, na brincadeira, a gente fala as grandes verdades. Ah, o que você tá fazendo aqui, zoiudo? Tá querendo ver o que eu tô fazendo? Vem com esse zoião aqui pra cima, sai daí. Acabou. Teria falado num tom até de brincadeira, que é o meu jeito mesmo, mas teria falado. Então, teria colocado, teria mostrado. Ah, vem querer ver o que eu tô fazendo aqui. Ao invés de você continuar mexendo, tá vendo que a pessoa vem bisbilhotar, vem querer ver, se sente mal. Ai, gente, será que essas pessoas não se tocam? Não. Tem gente que não se toca, mas você pode ver. Ah, a pessoa não se toca. Ela é sem noção. Só que ela foi sem noção com você. A outra, com o outro cara lá, ele não foi sem noção. Por que será que com o outro cara ele não foi sem noção? Porque ele sabe que se ele for mexer lá, ele toma. Com você, ele sabe que não. Então, você vê que tem gente que escolhe com quem vai ser sem noção. Então, pera lá, se a pessoa escolheu com quem ela vai ser sem noção, por que que então as pessoas estão sendo sem noção comigo? Porque eu estou permitindo. Agora, é óbvio, tem gente que é sem noção, meu bem, com você, com X, com Y e com Z. Então, eu preciso me posicionar pra que ela não crie asas pra cima de mim. Mas ela vai ser sem noção com todo mundo mesmo. Agora, se você se posiciona, talvez depois ela vai continuar querendo vima e você se posiciona de novo e vai podando e cortando as asinhas. Porque senão, meu bem, ela esparrama as asas sobre você, constrói até um ninho e depois vem até os filhotinhos. Não permita. Somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. Isso é uma regra de ouro. Se você se lembrar dessa regra de ouro, se você colocar essa frase, não é só colocar. Não adianta ler essa frase todos os dias. Se você não vivencia, se você não internaliza isso, se você não entende o impacto dessa frase dentro de você. Aí as mudanças começam a acontecer. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto